Mais de mil doses de vacinas estragaram numa unidade de saúde do bairro Santa Cruz, em Caratinga. A Prefeitura alega falha no funcionamento da Câmara Fria, onde os imunizantes estavam armazenados. Deixa eu chamar o Miguel pra contar. É, Miguel, falar de perda de vacina é complicado, né? Mais de mil doses, né? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e para todos de casa que assistem a nossa programação. Então, principalmente neste tempo que muitas pessoas procuram as unidades de saúde para atualizar o cartão de vacina. E também sob a orientação dos órgãos de saúde. Mas vamos lá. A Prefeitura informou que foram 1.437 doses. Dentre elas, vacinas contra a Covid-19, gripe, BCG e outras vacinas de rotina. Uma nota emitida pela Prefeitura de Caratinga informou que o problema foi causado por uma falha na Câmara Fria que armazena os imunizantes. Ainda de acordo com o comunicado, a unidade do bairro Santa Cruz funciona até às 10 da noite. E de acordo com o relatório do equipamento que falhou, às 10h59 do dia 2 de dezembro, ou seja, numa sexta-feira, houve um alerta de aumento de temperatura. Porém, como era fim de semana, o problema só foi detectado na segunda-feira, no dia 5 de dezembro. A Prefeitura ainda comunicou, por meio de nota, que todas as doses estragadas foram encaminhadas para a Gerência Regional de Saúde e que ainda solicitou a reposição dos imunizantes, seguindo um protocolo padrão. E, por fim, o comunicado disse que as pessoas que precisavam se vacinar não foram prejudicadas. Mas por quê? Porque elas foram encaminhadas para outra unidade de saúde de um bairro vizinho. Nico? Obrigado, Miguel, por sua informação. É, sempre que acontece isso, né? Há uma apuração, né? Aí o pessoal abre um procedimento para saber do que se trata, né? A justificativa de um lado e a preocupação do outro, né? Porque é recurso público que vai embora, naturalmente, né? Não é falar de vacina, né?